Gente, hoje no quadro Amor Maior, nós vamos ver mais da Casa de Apoio, o Vovó Gertrudis, que acaba de completar 10 anos e que trabalho, até você que está procurando alguma entidade, quer fazer alguma doação, quer ajudar, casa da Vovó Gertrudis, que fica ali ao lado do Hospital Infantil, o local que recebe as famílias que vêm buscar atendimento nesse momento mais doloroso, mais complicado, em que as crianças estão em tratamento no Hospital Infantil Joana de Gusmão e vem gente de todo o estado de Santa Catarina e a maioria não tem onde ficar, onde se abrigar. E é por isso que esse espaço oferece esse acolhimento e muito carinho. Vejam só. Um espaço de acolhimento. Há 10 anos, a Casa de Apoio Vovó Gertrudis surgiu para acolher as famílias dos pacientes atendidos no Hospital Infantil, que vêm para Florianópolis e não têm onde ficar. São crianças e familiares que vêm de muito longe e que, por vezes, ficam muito tempo. Essa casa foi um sonho realizado. O propósito é acolher, é humanizar, é amor. É tudo isso que a gente tem dentro dessa casa, que acolhe essas famílias que vêm de tão longe, que viajam uma noite inteira, chegam cansados à procura da cura de seu filho. A casa foi toda pensada pela Maria Gertrudis. A vovó Gertrudis, como era conhecida, fundou a Associação de Voluntários, mas queria poder fazer mais pelas famílias. Queria dar aconchego e uma estrutura de qualidade. Juntou recursos e fez a Casa de Apoio virar realidade em 2014. Desde então, o local nunca mais fechou. Quando as mães chegam aqui, no desespero, muitas sem condições, que entram na nossa casa e sabem que podem, depois das consultas, depois do tratamento, ter um cantinho para elas descansarem, fazer um lance, dormir na caminha, junto com seu filho. Então, aqui é um ninho de amor dessas famílias. Por aqui, as famílias que chegam encontram mais do que um espaço para descansar. Elas têm quartos para dormir, espaço para as refeições, áreas de lazer e muito carinho. Temos pacientes aqui de anos. Eles chegam aqui 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. A casa não fecha, ela é 24 horas, então o carro da saúde da cidade dela deixa ela na frente do hospital, ela se encaminha aqui para a Casa de Apoio, recebe a sua primeira refeição, café da manhã, e se dirige ao hospital para o tratamento. A partir que recebeu alta lá do hospital daquele dia de tratamento, ela volta para a Casa de Apoio, aqui com todo acolhimento. Ao longo desses 10 anos, muitas famílias já passaram pela Casa de Apoio. Daniela explica que os números de atendimentos, só no ano passado, são muito significativos. A casa, então, recebeu nos nossos controles, 1.945 pessoas passaram por aqui. Essas pessoas a gente contabiliza entre hóspedes, pacientes e acompanhantes. Famílias, nós recebemos 293 famílias e servimos 5.800 refeições. A casa conta com 20 suítes, totalmente equipadas, para receber esses paizinhos que vêm para a consulta no hospital infantil. As famílias ficam pelo tempo que precisam e sem custo algum. A Zenilda conta que usa a Casa de Apoio quando vem de São José do Serrito para ficar durante o tratamento de leucemia do filho de 9 anos. Muito acolhedora, as meninas atendem a gente muito bem, as crianças são muito bem atendidas. É uma coisa muito bacana, atendida muito bem. E se não tivesse esse espaço, como iria fazer? Ah, ainda ia ser complicado, a gente não tem como pagar um lugar para ficar. E agradecer a Deus que tem esse lugar para ficar. A gente não aguenta ficar só no hospital, tem que ter um lugar para a gente descansar um pouco com ele. O que faz muita diferença no tratamento. Ter onde ficar, depois de horas de viagem, é uma preocupação a menos. É um diferencial na vida de quem já está com tantas incertezas e tantas dores. Quando tem uma criança com câncer, o tratamento envolve aqui, mas é custeado pelo SUS. Só que a criança vem de longe, precisa de um alimento fora do horário, precisa de um carinho. O que vem a Casa de Apoio dá esse carinho para ela. Tratar uma criança com câncer é muito mais do que quimioterapia. É também garantir apoio e retaguarda de qualidade. Isso a Avos faz com muita maestria. Mas manter uma estrutura como esta requer recursos. Os custos chegam a 50 mil reais por mês. Dinheiro que vem da comunidade. É aqui, na central de doações, que cada uma das ligações faz muita diferença. Estou entrando em contato para agradecer as doações, desejar um mês de junho abençoado e perguntar se o nosso mensageiro pode passar para arrecadar a doação na quinta-feira. A contribuição das pessoas tem garantido um trabalho de excelência há 10 anos. São uniões de esforços e parcerias. Como esta com a polícia militar. Um dos animais da cavalaria vem a cada 15 dias na Casa de Apoio divertir as crianças. Eles dão uma voltinha no cavalo e esquecem o tratamento por alguns minutos. O resultado é um sorriso cheio de alegria que renova as esperanças em dias melhores. E qualquer ajuda é muito bem-vinda. Qualquer valor doado faz a diferença. Por isso, se você puder ajudar, entre em contato com a central de doações da Avos. O telefone é o 33 48 60 43. 33 48 60 43.